galera beleza machine plays aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no Brick Rigs vamos fazer o desafio da pista de teste o Tafinho tá aí se inscreve no canal dele lá e esse aí ó o cara aí ó o carrinho de guerra ó jipe de guerra beleza então vamos lá então o que que vai primeiro nesse teste aí se quiser você pode ir lá vai o primeiro aí eu vou primeiro é porque falaram aí porque quando subir a escada lá vai quebrar uma roda a beleza mano cadê a minha moto galera o seguinte eu não vou mais nada não mas tinha e rouba aí é isso aí não não roubo não tá mano o cara tá dando pirueta velho vai não né mas falar aí que vai quando chegar na escada lá vai acontecer alguma coisa o cara vai entrar para seleção brasileira de ginástica beleza ou até lá vai acontecer alguma coisa perder uma roda quebrar alguma coisa não 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 esse aqui é jipe de guerra aqui não quebra fácil não filho eu acho que uma roda vai quebrar pelo menos não 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 eu falei que ela ia acontecer alguma coisa beleza galera eu não falo mais é nada mano que quer de novo vai lá vai lá só guarda de novo nossa só guarda o carro lá porque nossa o que que você fez minha moto não fiz nada não fudiu tudo aqui eu já vou indo até se arrumar aí beleza beleza vai lá eu tô indo já vai lá a moto do cara tava pegando fogo vamos ver se não não der ruim ali a beleza tá afundando beleza tenta vai indo lá já tenta não entrar na na terra porque você explodiu minha moto aí vai lá tô poucas é aí vai quebrar de novo opa agora foi ó é tinha que ir de lado né foi querer ir reto aí deu ruim eu acho que até a escada deve acontecer alguma coisa ali nossa que lago monte que eu não sei o porquê é só sair né que para sei lá deve ser algum bug o que que você acha de rampar e voltar para trás assim o carro cair para trás não não conseguiu subir ainda quase que não conseguiu quase não foi mesmo opa 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 vamos ver vamos ver deve acontecer alguma coisa na escada aí é que eu tenho uma tática infalível beleza beleza não é tô vendo não tem força já era já era olha lá deixa eu ir agora vai lá beleza mano caramba tem que arrancar a carroça daí não tem nada você escolhe uns carros ruim ah é jipe de guerra beleza você vai deduzir que o jipe de guerra você já é o piloto é o timebeirovo falaram aí que é o piloto então ah beleza é o piloto mesmo é o piloto automático beleza é peraí que eu tenho que arrumar isso aqui que é ruim essa moto virar o cara vai fazer a curva lá fora beleza ah não peraí eita pronto ah ah tá bom ó tá bom galera olha não queria falar nada não mas o cara tava testando aí desde ontem tá 24 horas testando o veículo é aproveitar pra fazer a volta aí porque a moto não vira nossa eu tenho que fazer a volta aqui ó o cara não vai lá na garagem lá pra dar a volta é porque ela não vira beleza mano é esse que é o problema tenta aí depois o cara fala dos meus veículos beleza olha olha lá eu quero ver pra tu fazer essa curva aí vai lá no estacionamento lá fora pra fazer a curva acho que dá pra fazer aqui agora beleza calma calma beleza deixa eu fazer aqui não é possível isso ah parou de subir ah peraí ah 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 ae beleza vamos embora pro próximo vai lá então o cara vai de robô agora olha só pro trem beleza mas que que adianta se não vai nem conseguir passar pela roda pra subir lá a rampa boa nossa olha isso o cara tem nele robô vai bater esse robô aí não vira calma que vira só que eu achei que não ia passar por aqui beleza nossa quase bateu ali na placa calma vou atacar os cones junto tá indo é falaram aí que vai quebrar né por que que você mizica tanto velho a galera percebe que você mizica beleza é porque é pra tu perder olha lá não vai dar certo isso certeza que não vai olha lá beleza tenta pegar um embalo ele não vai subir ó a rodinha é muito pequena calma calma agora nossa pra mim tu tá carregando um cone embaixo ah era ó ai veio só a última chance vai mais um pouquinho pra trás vai lá ó vai nesse cipilho aí vai nesse cipilho aí restaure e já vai direto nesses 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 menorzinho aí só pra ver se vai mesmo é só pra ver se vai daí pra frente é isso aí tá de brincadeira né um sobe subiu ó olá olá poucas beleza olá olha o que que o cara pega um robô 300 mil 300 mil rodinhas de cada lado ali não vai olha o jeito que tá indo eita não explode meu carro agora eu quero ver se subir isso aí não vai nossa tem umas rodinhas ali em cima agora que eu fui ver ele vai voltar pra trás certeza tem que ser acelerado uma vez eu acho calma calma um pouquinho ele não vai não nossa é muito beleza beleza calma consegui fazer o que eu queria né é é você queria fazer isso ah era toma essa pista que já é esse robô velho aí ó quebrou a pista é explodiu beleza beleza uma esse robô velho aí pra mim com meu carro aí calma nossa vai lá vai lá vai lá ligeirinho isso aqui vai até de lado tá indo calma sei não ele é meio ruimzinho perdeu algumas peças ali já ele é meio ruimzinho não é muito bom nossa nossa aqui é o nossa só o lag ah era ai ai meu Deus pera ai tenta dar ré beleza tentamos mas o carro é ruim tenta entender que a ré o significado da letra R o significado da letra R não é rapidão não tá oh ah tá de brincadeira eita tá de brincadeira pera ai não acredito não tem força não é possível que o cara não vai conseguir passar do meu robô não tem força vamos pegar um embalo aqui pra trás vai ter que ver se vai não vai dar pra fazer a curva vai vai não tem força eita pera ai tem que tá de ré não é possível não o outro lado ali já tá até quebrado ali já não sei se vai não hein ai tração traseira vou ver aqui a última tentativa pera ai agora vai quer ver ah beleza pera ai vai lá agora vai ter que ir isso aqui também vambora ah beleza não vai já era vixi já era depois dessa ai eu vou vou embora porque cai um ruim isso aqui cê é louco pera ai me dá uma carona aqui pera ai mano pera ai valeu oh